E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí mano, eu tô de ninja aqui, tá ligado? Vai ganhar foda. Então vamos lá. O Snap deve estar me escutando por causa que ela tá tampando minha voz. E quando eu gravo com webcam, o microfone fica muito ruim. Então o Snap está me escutando muito bem. Então eu vou escolher um server aqui. Esse é o meu segundo teste de webcam que eu tô fazendo pro canal. Vamos lá. Vou escolher aqui um servidor da hora. Tá foda hein mano. Vou escolher um turbine aqui porque é interessante. Demora mil anos pra carregar. No microfone de R$10. Por isso que meu voz tá tão ruim nos vídeos. Porque eu comprei um microfone de muita baixa qualidade. Cara, eu acho que o jogo travou. Eu tô achando, tá? Só supondo. Aê, travou. Cê é louco, mano. Ah, cês nem devem ter me escutado. Mas tá aí mano. Tamo aí. Quero jogar de Demoman. Nossa, deu uma travada ali agora. Só pra cê ver. Ou se eu pego alguém ali. Nossa, o cara tinha uma sentry ali. Nível... Nível o quê? Tipo, mini sentry. Engasguei. Caraca. Tô me engasgado da monstra ali. Ui, tá nóis. Ah, matei alguém ainda. Toma, filha da puta. Filha da puta. Tá achando o quê, maluco? Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei, maluco. Isso, Scott, vai. Isso, boa, maluco. Ah lá, acertei alguém. Nossa, maluco. Tá dando hoje, hein, mano. Dá pão. Ô, louco. Ah, socorro. Tô fudido. Corre, maluco. Caraca, mano. Só pra ver se tinha alguém ali no duto. Porque sempre tem alguém lá. É impossível não ter. A Charging Tage, cara, ela é muito útil, mano. Cisoura, ela é muito útil. Opa, volta, volta, volta. Você viu aquilo, né? Eu tentei fugir, mas... Ah, não sei o que aconteceu. Tipo, eu fui puxado de volta. Foi o meu momento, WTF, do meu de hoje. Ah, qual é? Você tá zoando que esse maluco quebrou? Ah, achei uma arma, pelo menos. Eles vão ficar no duto lá agora. Ou não, né? Cadê? Tem corpo no chão? Tem um médico aqui. Tem um pyro. Cadê o heavy? Cadê o heavy? Tô dando umas travadas aqui, essa porra. Ui, daí é que ele te coi, mano. Ah, esse maluco de rolar aqui. Risoto de bumbum. Risoto de bumbum. Ué, 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 ué. Você deve até se perguntar, por que você fica na porra do duto se você morre no duto, né? É porque é o seguinte, eu tenho que defender essa porra. Esse maluco, ele fica no cantinho ali, spawnando o rocket. Vou sair dali um pouquinho. Deixa pro cara vir quando ele estiver, tipo, no centro do duto. Porque vai acontecer o seguinte, já que você é a Demoman. Tipo, você vai atirar as bombas. Ele vai pensar em voltar pra trás. Já que ele vai voltar pra trás, algumas bombas vai ter passado. Entendeu? Aí ele vai tomar no cu. Se fode ae, maluco. Tá achando o que é FDP? Olha esse maluco, emo da Luiz. Tipo, eu poderia zoar ele. Mas é, tipo, para de falar isso. Mas então, eu poderia zoar esse maluco. Ele vai aparecer no meu vídeo e falar que eu zoei ele e não sei o que lá. Ah, de novo, mano. De novo. Morri pra porra do Heavy no duto. É que é o seguinte, eu zoo a galera. Às vezes eles podem até ficar... Constrangidos e tal. Ficar fingido. E blá, blá, blá. Eles reclamar. Falar que... Virar hater meu, tá ligado? Caralho, eu ia catar ele, mano. Aí eu vou até parar de zoar. Porque... Não é porque é doença. Ahn... Porque eles podem ficar bravos. Sei lá, mano. É, muito com doce. Então... Eu até paro de zoar. De novo, mano. Rir pra porra do Heavy. Mano, eu vou catar sniper de arquinho. Mano, se eu catar sniper de arquinho, mano. Você vai chorar. Eu vou fazer você chorar, mano. Motherfucker. Agora o cara tomou revenge. Eu tomei revenge. Outra coisa. É esses spikes que vai no... No duto. Aí ele vê você, ele corre pra trás puxando o MB, mano. É tudo mariquinha. Olha que filha da puta, mano. Pera aí. Mano, agora eu tô puto. Agora a porra ficou séria. Vai tomando o cu, mano. Não deu tempo. Tu botou o bagulho. Olha o maluco fake meu ali, ó. Tio Chico. Olha o meu fake, mano. Tem um fake meu ali, ó. Se liga na lista. Tem um fake ali, ó. Nossa, mano. Eu tenho que trocar o E-Lander, sabe? Se você não for jogar de escudo. Valeu. Não tem muito por que você usar o E-Lander. Porque o E-Lander que faz a mágica, então... Não tem pra que muito você jogar com isso. Eu não preciso ver se ele ainda tá ali, não. Chupa essa bengala, maluco. Tô pegando fogo. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Quem sabe? Eu? Esse cara tá falando do meu lado ali, ó. Não sei, ó. Olha o chat. Olha o neguinho. Fila que esses caras tão falando, ó. Opa! O que é que? O que é que? O que é que? O que? O que? Eu estou cumprindo! O que é que? O que? O que? Achei que aquele Demo era Spy. Agora chupa essa Bengala. Põe ele no fundo do duto. Acertei alguém. Tomei um Revenge e um Domination múltiplo ali agora. Vocês estão vendo essa camiseta cinza, né? Acabei de voltar da escola. E aí? Já foi? Já? Já foi? Já? Bacana! Ah, de novo uma pessoa maluca, mano. Respawna, 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 respawna. Vamos ver se vai ter trap aí, meu cara. . . Eu já vou parar o vídeo porque... Tipo... Demo man não é legal jogar. Vocês vão me ver só defendendo, tá ligado? . Eita porra Matei Eita porra Eita porra Eles me lembram isso, caralho. YOLOLO, HATE O WORLD. Olha esse maluco, mano. Ele é muito escroto, mano. Tem um Spy aqui no lugar. Tem dois. Caçando a defensiva. Não vou deixar ele pegar o Cloak, não, mano. Mãe! Ah, droga. Nossa, não recarrega a bosta desse chique de bomba, mano. Dá nisso. Estou levantando aquele portão. Eu devo agradecer a ele, porque a minha stick passa do portão. O que estiver mais pra frente do portão vai tomar os Splash das minhas coisas. Ah, qual é, Scout? Não faz comigo não, rapaz. Apertar! Ah, é, tá bom. Ah! 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 Vou morrer, 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 eu não sei, eu chego nessa parte ali e eu trago, nossa cara, que oned mano, oned mano, olha mano, acerto o crítico e os caras não morrem, incrível isso, incrível mano, acerto o crítico e os caras não morrem, estranho, abre o portão, Puta que pariu, isso, eu tenho zero stick, os caras coisando meu stick, me zoando, me olha, pode ir maluco, Fazer as traps Que isso mano, não é uma das reggae, explode mano, essas coisas do meu lado, WTF, o símbolo domination tá bugado, Acertei alguém aí embaixo velho, tá louco Humm O cara ali ó, eu sabia que aquele Legion era um Spy, vou me avise porque eu sou muito zueira, tipo, não é meu dever fazer, é o Spy Check, é o Spyro, não eu. O Minimin meu, tá ligado? O Minimin. Rue, 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 Rue. Rage o Chico, eu sou seu fã. Rage o Chico. Ai cara. Obrigado que é meu fã. Obrigado mesmo. Uh, Crítico, Crítico, Crítico. Ah. Onde está o Stick? Olha, tomei um Headshot e dei Frechado dali do outro lado. Oh, louco. Rage o Chico. Rage o Chico. Rage o Chico. Rage o Chico. Crítico. Oh, esse Spyro. Nossa mano. O cara não morre. Rage o Chico. Onde que eu to? Ui, Crítico. Não pegou ninguém. Yololoo. Rage o Chico. 4, 3, 3, 1, 2, 1. São 1.000 Double Cross. Colocar Double Cross. Porque é divertido. Porque é legal defender o Demon Man Double Cross. Tá ligado. Tá ligado. Porque é divertido. Defender o Demon Man. Opa. Eita. Vamos dar uma espimbada ali ó. Tô feliz não avançar. Cê tá me zoando mano. Cê tá me zoando mano. Tchau. Ele vai voltar. Pegando Missão. Nossa, dominei 2 mano, dominei 2 não, revenges, eu tirei, eu dominei o mesmo modo que o cara me dominou, dominei manzinho, que eu tinha dominado, ai caralho, o cara tomou backstab, o cara consegue passar pra lá, interessante, que nem o brocão, brutal brocade, só parecia, ai médico, quebra essa porra ai mano, eu morro com 3 stick, puta, eu preciso mesmo mano, tipo, stick infinita, caraca mano, roda rola uma treta, e não vamos nessa não mano, vocês vão morrendo é meio chique velho, você vai morrer na minha stick, seu filho da puta, eu tipo, ele pensou assim, já que stick ta aqui, eu vou avançar né, que que eu fiz, eu barrei ele na frente dele, já que eu tava de uber, eu não ia tomar o dano de mim mesmo sabe, eu tô simplesmente, eu barrei ele mano, nossa que delícia, bom vou parar aqui, porque já deu o que tinha que dar já, só para não deixar sem vídeo, tem que fazer lição de escola pra caralho, terceiro ano é foda, zica da balada, é de português, o logo do bagulho é os sertões, é algo assim eu acho, que ta bico, essa ai que ta bico, né vaca, e você não vai pegar munição, com certeza você deve estar aqui atrás, e ai mano, lembra de mim? é logo ele que estou dominando, o cara deve estar dando rage, ele é louco, eu não consigo andar, olha lá de novo, ele fez a mesma bosta, ele pega aquele cantinho, e fica atacando o splash, ai ai, a minha vez, e ai mano, vem cá mano, a minha vez, e ai mano, vem cá mano, foi todo mundo na garrafada, hahaha, ai carai, ai carai, eu to do mundo na garrafada, ali mesmo mano, agora o véu racha, vai, parece, fidequenga, que vai ficar tocando suas bolinhas de cana, mano tem um médico, tem um médico mano, e ai, corre, e o feio, vai 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 vai, ruxa 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 ruxa, oh bitch please, morre para um cara de coatro mano, hahaha, bom, é isso ai mano, vou parar aqui, então é isso ai galera, espero que tenham gostado do vídeo, então, até a próxima, valeu, falou. voll ! ".